E aí Você tá louco o bagulho é isso aqui cara Caralho mano, vai alagar tudo Alô federação, quer sair do jogo? Se liga no alagamento, olha lá Batata passando na miúda aqui Olha aqui mãe Você é louco, hoje A gente tá pensando aqui seriamente Em fazer um abandono de jogo hein mano Não, brincadeira Tempo abrindo, graças a Deus Deus abriu nossos caminhos aí Jetski porra Pra que a gente chegue ao Allianz Parque com segurança Pra acompanhar mais uma vitória Do Palmeiras Em mais um clássico do campeonato Paulista Aí rapaziada, chegamos Parecia que tinha acabado né Mas não, olha aí A chuva não quer dar uma treva mano Mano, hoje o dia tá complicado É na hora de sair de casa É na hora de sair do carro pra ir pro estádio Porra velho Que saco mano A chuva persiste hein rapaziada Saímos do carro A chuva tá Mas aí a gente resolveu sair Falou vamos enfrentar essa chuva aí Vamos enfrentar porque Hoje tem Palmeiras Então bora A chuva não espantou o torcedor palmeirense não hein Torcedor palmeirense veio mesmo O Donati O Donati não queria vir né Aí a gente falou Ah Donati vamos vir Você tá falando aqui Falei que você não queria vir hoje Pô fez uma pequenininha O Cauê hoje né Cauê Tá chovendo uma cara Mano pra quem é careca sabe como que é O bagulho pinga já vai direto na cara E o Cauê hoje vai adentrar lá no gramado né Cauê Infelizmente não pude vir com a camisa né Porque não pode lá na imprensa Mas hoje eu vou lá no gramado Aí vim de verde só pra representar de leve Vai mostrar tudo pra vocês em primeira mão né Cauê Isso aí vou mostrar aquecimento Bom o que der pra mostrar lá nós vamos mostrar mano Então beleza um bom trabalho Obrigado viu É rapaziada qual que é o palpite hoje pra hoje Dois a um palmeiras Dois a um Dois a um Dois a um Hoje saiu do Navarro Será que sai mano Hoje vai de canela mas sai Valeu rapaziada É bom mesmo É bom Manda um salve né vai Manda um salve Quanto vai ser hoje Três a um palmeiras Mais uma brejinha Cauê já foi fazer o trabalho dele Vamos ver se vai ser bem feito né A gente deu esse Voto de confiança Esse voto de confiança pro Cauê Depois dele não comparecer na live Então vamos dar esse voto de confiança E tamo chegando aqui né Tomar essa última breja pra entrar né Donato Isso aí cara Foi um Dia difícil de chuva em São Paulo Quem mora aqui sabe Complicado pra chegar Mas tamo aqui A chuva deu uma trégua Acho que agora não chove mais E O que importa é Chover de gols Aí rapaziada Tô com o Giannotto aqui ó Matheus Giannotto Qual que é aquele palpitinho pra nós hoje? Hoje 2x0 2x0 O Navagol vai entrar hoje? Navagol vai desencantar hoje hein Vai desencantar? Vai desencantar hoje Vai entrar e vai fazer então Isso aí Demorou Navagol hoje hein Ó O Elton tá aqui Falou que hoje o Navagol vai desencantar hein É nóis hoje mano 2x0 do Rony 2x0 do Rony? Valeu mano Vai nóis É nóis E eu esqueci de perguntar o palpite pra nosso comentarista oficial aqui mano Comentarista oficial Donati Ultimamente eu não tô acertado nada Mas hoje eu vou Eu vou continuar com 1x0 de sempre mano Eu vou de 2x0 Um gol vai ser Ah não não Eu coloquei no story da TV Ave Verde Escrevendo no vídeo do seu carro 2x0 Dois gols de Veiga 1x0 Dudu Fechou? Bora 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 Minha atrapassada liberar chorar O meu nosso perdão nunca irá se falar 2x0 O meu nosso perdão nunca irá se falar 2x0 3x0 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 4x0 4x0 1x0 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 2x0 1x0 1x0 2x0 2x0 1x0 2x0 2x0 1x0 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 2x0 1x0 10x0 2x0 3x0 1x0 3x0 Boa noite. 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 Vem viver pela frente da doença do pé levantada E o morrer da dor da partida, transformando a realidade padrão Sabe sempre levar de vencido e gostar que o lado é campeão Terteza que repassa, via atacante de raça Torcida que canta e grita, o nosso ao invente em vez Quem sabe ser brasileiro, mostrando a sua vida Palmeira, Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira Eu sou Palmeira, se encerrou Palmeira Vai tudo só para te ver Porque a noite está em festa Eu sou Palmeira Música Eu sou Palmeira Eu sou Palmeira Eu sou Palmeira Eu sou Palmeira O que é que é que é a primeira? Não importa o que diga, essa é a impensativa da filha da puta. É a impensativa da filha da filha da filha da filha. É a impensativa da filha 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 da fil Final de primeiro tempo, Palmeiras, um, Santos, nada, Donati. Primeiro tempo aí difícil, né, pra furar essa barreira Santista. Vieram aí, com uma barreira fechadinha aí, mas o Palmeiras conseguiu, com o pênalti aí, né, mas já ali finalzinho de primeiro tempo, o Palmeiras tava atacando mais, né, o que você achou? Não só o pênalti, mas a vantagem de ter jogador a mais, né, o fim do primeiro tempo foi muito bom pra gente. Eu acho que, no geral, o Palmeiras foi melhor, propôs muito mais o jogo, teve muito mais a bola e controlou a partida. O Santos ameaçou num outro contra-ataque, aí teve, né, a melhor chance lá, uma bola na trave, um cruzamento. Antes tinha tido um outro cruzamento, também perigoso, mas eu acho que, no fundo das contas, o Palmeiras fez um primeiro tempo melhor, aumentou muito a pressão, né, perto ali do Juiz Abitá, e teve um pênalti aí, bicho, pênalti pro Palmeiras e a Rafael Feiga na veia. O maluco não perde, né, trava demais. Agora, o segundo tempo pode ser muito bom, jogador a mais. Pelo menos aproveitar, né, Didier, aproveitar esse jogador a menos do Santos aí, tocar a bola, acho que dá pra colocar uns três aí, né. Ah, eu acho que uns cinco. Cinco? Vamos ver, vamos ver. Um a zero tá bom já também, né, o Palmeiras fez a ser fraco. Eita, mano. Esse lugar aqui dá sorte, né, Donati? Esse lugar aqui o Veiga faz mais três. Será que o Veiga faz mais três? O Veiga faz mais três. O Rocha entrou e deu tudo amarelo, hein, Donati? Você é louco, mano. Fez nada, caralho. Fez nada. De jogo normal. Vai, vai. Porra, bicho. Tá sacanagem, mano. Caralho, perde muito gol, mano. Não pode aposiar do Palmeiras, não pode perder gol assim, não, mano. Perdeu muito gol, né, mano? Gol a dar com o Palmeiras. Ah, o Gulá tá saindo, mano. O Gulá tá saindo, mano. O Gulá tá saindo, tá ligado? Aposentado do caralho! Gol do caralho! Um, dois, três! Um exercito que falta bater mais, tá ligado? Chuva de gol perdido, hein, Donati? Você pega a bola ali na intermediária. Tudo bem, a gente faz umas jogadas que são boas, que a bola cruza pra caralho a área. Mas tem algumas que dá pra bater, tá ligado? Ninguém tá batendo pro gol, tá difícil. A bola não tá entrando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL